Fica aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, ele me dará graça e temor. Os desistidos voltaram pra casa, mas cento e vinte aliviaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem com uma parede de fogo, vem com uma parede de fogo, e força sobre cada um de nós. Vem com uma parede de fogo, vem com uma parede de fogo, e força sobre cada um de nós. Vem com uma parede de fogo, 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 vem com uma parede de fogo. Os vestílios voltaram pra casa, mas cento e vinte ralificaram Quando de repente ouviu-se o som e do sol do gato tudo bem se sobrou Eu vou ter que declarar, Atos 2, levante a mão E cumprindo-se o dia de pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente ouviu-se o som como de um vento demente impertuoso E encheu a casa onde estavam abertados E foram vistos por eles limas, repartidas como um guirifogo Mas mais voltaram sobre cada um deles E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo Vem como uma parede de fogo Vem como uma parede de fogo E foram só sobre cada um de nós E foram só sobre cada um de nós Vem como uma parede de fogo Vem como uma parede de fogo E foram só sobre cada um de nós E foram só sobre cada um de nós Vem quando eu vou, eu venho a chora, sopra teu vento, venho de pão, aqui é santo Senhor, aqui é santo Senhor. Vem quando eu vou, eu venho a chora, sopra teu vento, venho de pão, aqui é santo Senhor, aqui é santo Senhor. Vem com uma barriga de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem com uma barriga de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem com uma barriga de fogo Vem com uma barriga de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós